Você usa óculos de grau? Eu uso, eu demorei um pouquinho pra encontrar um modelo que eu gostasse, que eu falasse, nossa, ficou legal esse óculos. Então a gente chamou uma consultora de estilo, que conversou com a Nauana Guerra, pra ajudar você a encontrar o estilo certo pro seu óculos. Isso também tem a ver com a personalidade, sabia? Vamos conferir? Como prometido, hoje vamos falar sobre óculos de grau, um charmoso acessório para compor o visual. Mônica, boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, tudo jóia, né? Como escolher a armação correta? Então, tem algumas dicas aí que a gente vai dar, voltando pra aquela questão que a gente já falou dos formatos do rosto. Então tem duas que você é, quem tem o formato quadrado não pode usar o quadrado, e quem tem o formato redondo não pode usar redondo. Na armação de óculos de grau, você tem que cuidar, é a sobrancelha. Então a sobrancelha tem que ficar sempre à mostra, tá? É uma dica que vai aí. Então, assim, o óculos de sol você já pode esconder, porque tá vindo uns modelos maiores, né? E a gente separou, assim, algumas linhas, hoje pra falar, assim, um pouquinho, porque as pessoas têm dificuldade. Ah, o que fica legal no meu rosto? Então, lembrando, qual é o formato do seu rosto? Que tem a regra e a base. Isso, meu formato é quadrado, não vou usar quadrado. Ah, o meu formato é redondo, não vou usar redondo. Os outros formatos eu posso tudo. Agora, vai muito, o estilo do óculos de grau é um pouquinho diferente do óculos de sol. Sim. Então vai muito assim, qual é a tua profissão? Qual é a tua área? O que você tem que passar? A gente tem que tomar cuidado na hora de escolher referente à profissão. Isso, porque, assim, o que você quer passar? Um pouco mais de seriedade? Ou você quer passar um ar mais de modernidade? Contraído? Um pouco mais descontraído? Porque até na armação de óculos de sol tem muito disso, né? Sim. Então, assim, existe aqueles óculos um pouco, no caso, o meu, que é um pouco mais elegante, um pouco, um óculos um pouco, um detalhe de brilho aqui, mais classe. Então é um óculos que ele vai passar um pouquinho mais de seriedade, um pouco mais de elegância, de sofisticação. Daí vamos pro teu, que é um óculos super moderno. Essa armação mais de acetato, ele dá um ar, assim, de um visual mais jovial, de uma, né? Só que ele deixa o rosto um pouco mais pesado, né? Ele tem, assim, aquela coisa que marca mais o rosto. Então, assim, aquela pessoa que tem aquele rosto mais delicado, aquele nariz pequenininho, ou uma boca menorzinha, aquela mulher mais delicadinha, ela deve escolher o quê? Aquela armação, ela não quer chamar atenção, né? Então a gente vem aqui, ó. Uma pessoa que não quer chamar atenção, ela vem pra essa parte aqui desses óculos, tá? Que são óculos que ele vai dar uma leveza no rosto, ó. Então, assim, não vai chamar atenção na parte da armação. Isso aqui a pessoa vai ficar com o rosto à mostra. Agora, a pessoa que é um pouco mais moderna, né? Aqui, nessa linha aqui, tem um mais lindo que o outro. Inclusive, ela vem na linha de aviador, o quadrado que tá usando muito, o modelo gatinha, ó. Todos eles ficam nessa linha um pouco de mais leveza. Só que deixa a pessoa um pouco mais séria, tá? Nessa linha. Aí vem, vamos brincar um pouquinho, né? Ah, eu quero ficar mais descontraída. Vem pras armações em acetato, colorida. Olha que graça isso. Oncinha com vermelho. Então, assim, aqui a pessoa pode brincar um pouquinho nas armações. Aqui nessas armações, eu tenho uma dúvida, Mônica. Tá. Então eu lá, fui trabalhar com uma blusa verde, por exemplo. Super chamativa. E a minha armação é azul. Eu posso fazer essa combinação ou eu tenho que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado. Daí vem aquele na cartela de cores, né? Quais são as cores que combinam? Porque tem cores que fica legal. O verde e o azul, por exemplo, fechou. Agora, você não vai jogar um laranja lá com um amarelo. Talvez vai ficar muito quente. Então, assim, você tem que cuidar. Daí vem a cartela de cores, que a gente já comentou lá atrás. Então, atenção, né? Na hora de escolher um de cor. Se você vai conseguir. Se a pessoa tem um estilo esportivo, que ela é básica, que ela usa muito jeans, muita camiseta, ela pode abusar. E daí, querendo ou não, vai chamar atenção para a armação. Ela pode abusar, usar qualquer cor. Agora, aquela pessoa lá que é criativa, essa tem que ter um pouquinho de cuidado. Bem que a criativa, ela não vai ligar para nada, né? Sim. Ela vai usar, assim, roupa estampada, com óculos estampados. Então, assim, você tem que cuidar um pouquinho no que você usa. Ah, eu uso muito preto e branco? Posso abusar nas cores dos óculos. Então, assim, tem que cuidar na cartela de cores. Não fazer aquela mistura, assim, que fique chocante. Um pink com um laranja, com vermelho. Tudo isso, claro, tem as combinações, fica bacana. Só que você também tem que cuidar e ver o estilo da pessoa. Se a pessoa não tem esse estilo, ela vai acabar ficando... Não vai ficar legal, né? E essa linha aqui que a gente separou aqui, ó, ela é uma linha de acetato, só que é uns óculos um pouco mais glamurosos, né? Então, é aquela linha mais gatinha. Um óculos, assim, daquela mulher que quer ousar um pouquinho mais, né? Que é mais moderna. Olha, essa linha de acrílico transparente, tá usando bastante. Super estiloso. Super estiloso. Esse aqui, eu achei... Um brilho, achei lindo. Achei um charme, ó. Esse aqui não deixa de ser um óculos elegante. Uma mulher mais clássica, uma advogada, né? Que tem que passar uma seriedade. Só que ela tem no estilo dela o sensual, né? Que ela gosta de um brilho. Então, ela pode usar isso aqui também. Esse óculos aqui, ó, achei ele uma graça. Tem uma pergunta sobre ele. Olha o detalhe aqui do lado. Mônica, tô usando esse óculos com esse detalhe chamativo do lado. Tem que cuidar nos acessórios que eu estou usando? É, tem que cuidar. Ó, esse aqui, por exemplo, ele é um óculos que ele entra numa linha do estilo sensual, né? Que é o onça, a mulher que é sensual, ela gosta disso. O brilho. Então, assim, é um brilho dourado? Cuida no brinco. Você vai ter que jogar alguma ponteira, alguma coisa puxando pro dourado. Porque no teu caso, você tá com um brinco prata. Se você colocar esse daqui, até vamos fazer esse teste e mostrar pra eles, pra eles verem como que vai brigar. Ó, se você colocar e olhar do lado, olha como poluiu o rosto da nau. Ó, então, assim, é um brinco totalmente, né, chamativo e ela colocou um dourado. Então, assim, esse que ela tava antes, ele é uma haste adorada, só que ela quebra com acetato preto. Então, ele não tá chamando muita atenção aqui. Agora, essa questão de óculos que tem pedraria, tem que cuidar um pouquinho no acessório. Isso tem que cuidar. Tá? Então, assim, o óculos, hoje, eu falo que ele é um acessório, né? E é super estiloso. A pessoa coloca, eu acho, assim, que fica bacana. Eu mesmo, nesse meu look preto e branco, se eu colocar um vermelho, olha que luxo. Ai, que lindo, ó. Então, assim, eu acho que é uma peça que hoje, as pessoas antes tinham vergonha de usar óculos. E hoje em dia, as pessoas estão comprando pra compor o visual, o look, né? Pra ficar estiloso. Tem muitas pessoas que acabam colocando pra ficar estiloso. Então, assim, tem que cuidar, realmente, só no teu estilo da tua vida, no teu trabalho. Claro. O formato do rosto. O preto, o dourado, o marrom, o bege, são cores neutras, né? Que nunca tem erro. Quando você partir pra um colorido, você cuida um pouquinho. Mas é bacana, eu acho que dá pra brincar legal com esses óculos coloridos. E também, quem tem a oportunidade de ter mais que um óculos? Porque hoje em dia, muitas pessoas têm mais que um óculos, né, Mônica? Então, apostar no colorido. Eu achei, olha que graça, azul e olha a estampa por dentro. Então, assim, é um óculos super divertido, né? Que você pode brincar com jeans, com uma camisetinha. Então, assim, eu acho que não tem que ter medo, só tem que ter esse cuidado. O meu formato é quadrado, não vou escolher um formato quadrado. O meu rosto é muito redondo. Isso até pros homens também, aquele homem que é um pouquinho mais gordinho, que tem um rosto mais pesado. Procura comprar uma armação, assim, mais discreta, que fica clean no rosto. Porque se ele colocar uma armação pesada de acetato, o rosto acaba ficando mais pesado. Então, tem que ter esse cuidado só. E na questão das armações, então, a gente só tem que ter mesmo o cuidado com a sobrancelha, é isso? Isso. A gente tem que deixar a sobrancelha mais à vista, não cobrir ela muito, né? Porque senão você fica com o semblante muito pesado, né? Então, assim, deixar esse, cuidar nesse detalhe, assim, na escolha do óculos. Mônica, gostaria de agradecer pelas dicas. Obrigada a vocês também, espero que tenham ajudado. E agora é só apostar aí numa armação de óculos de gráfico. Gente, a Nauana ficou linda com todos. Maravilhosa, gostou dessas informações aí pra conhecer melhor o seu estilo? E se eu te falar que você pode encontrar aí mais de 500 tipos de armações a R$ 99,00. Ótimo, né?